Hoje eu te garanto, você vai aprender a fazer o melhor salpicão do mundo, galera! Bora aprender? E não esquece, galera, já ativa o sininho de notificação que o pai posta toda semana aí, clica no joinha e vamos lá, roda a vinheta que hoje tem salpicão especial de Natal! Então vamos lá, pessoal! Hoje vai sair um salpicão daqueles top das galáxias! Gente, esse salpicão é delicioso! Eu vou contar até uma historinha pra vocês. Esse salpicão aqui eu ganhei nota 10 na competição que eu participei lá na competição no reality show da Helmas. Todos os jurados deram 10 pra esse salpicão aqui. Então não perde tempo, corre lá no... Acho que é arroba Helmas BR, o Instagram deles. pra você ver essa competição. Tá no meu Instagram também, Receitas do Spice. Corre lá que você vai ver que esse salpicão aqui foi um sucesso. E muita gente pediu e eu vim trazer pra vocês a receita desse salpicão. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. É só você abrir o box de informação, tá tudo aí especificado. Ó, eu tenho aqui, eu separei, Pedro. Aproximadamente duas xícaras, acho que tem mais, umas três xícaras de frango desfiado cozido, tá? Bem desfiado. Duas cenouras pequenas, raladas. Aqui, aquela questão da uva passa, galera. E aí, Natal vai uva passa ou não vai uva passa? Aqui em casa vai, gente. Uva passa combina demais com o Natal, não pode faltar. Tanto a uva passa preta como a branca também, de uva branca, né? Maçã, que vai dar um toque todo especial. Maçã verde que eu tô usando, tá? Cheiro verde a gosto. Aqui eu tenho ervilha fresca, pode ser de lata também. Use uma lata se você quiser ou meia lata. Um pote de iogurte natural, tá? Não é aquele adoçado. Maionese também, umas cinco colheres de sopa de maionese. A gente vai dando ponto ali, vai fazendo creme junto. Tudo aqui, gente, é meio que no zoionto, sabe? Você vai colocando, vai agregando e vai experimentando. Batata palha, que foi um grande diferencial na competição que eu participei. Ninguém colocou, só eu coloquei batata palha e ficou um sucesso. Sal a gosto e limão. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, Pedro, porque tava aqui na geladeira. Não, tá tudo aí, ó. Filé do boi. Vamos começar? É muito fácil fazer só picão, cara. É muito rápido, né? Você só tem que preparar todos os ingredientes. Eu só vou tirar a água desse daqui, Pedro. Sabe por que eu deixo na água, galera? Pra não escurecer a cenoura, né? Então, por isso que eu coloco a cenoura ralada na água. Vou colocar aqui, ó. O frango desfiado e cozido. Ervilha fresca, essa aqui é fresca cozida, tá? Agora, uva passa, cenoura, Alice. Cenoura crua, tá? Pra dar aquela crocância gostosa. Cheiro verde a gosto também, não precisa colocar muito. Você que sabe, seu critério aí. A maçã verde, Pedro, o que eu vou fazer? Eu não vou ralar as duas, não. Eu coloquei aqui só pra mostrar pra vocês. Mas, tira a casca. Tem gente que não gosta de encontrar aqueles pedaços grandes de maçã no salpicão. Beleza, o que a gente vai fazer? Eu vou ralar essa maçã verde aqui. Aí, o pessoal nem vai perceber e vai dar um gostinho todo especial pro salpicão. Então, vale a pena, tá? Ó, tira a casca. E salpicão não pode faltar no Natal, gente. Salpicão é uma receita carimbada. Tem que fazer, cara. É muito gostoso. Aí, você vem aqui e, ó. Olha lá a cenoura, como é que ela vai sair. A cenoura, a maçã, olha como ela vai saindo. Olha que sucesso, ó. E a pessoa não vai perceber, cara. Vai dar um agridoce tão gostoso. Aí, ó. Pronto. Uma cenoura rafa. Uma cenoura, meu Deus do céu. Hoje eu tô que tô. É o calor, galera. Aqui tá muito calor pra cá. Nossa, senhora. O que falta? Eu costumo colocar batata palha agora e depois, tá? Então, ó. Vem com batata palha. Quanto que vocês quiserem. Mistura bem esses ingredientes aqui. Pode colocar um pouquinho de sal. Pra não ficar sem sal. Aí, é... Acho que é pouca maionese, viu? Mas depois a gente acerta a maionese. Não tem problema. O que eu vou colocar aqui? Eu acho que não vai caber, Pedro, velho. Sempre escolha uns potinhos pequenos pra fazer as coisas. Mistura o iogurte natural com a maionese. Mistura bem. E pode colocar tudo aqui. Vamos ver se vai faltar maionese. Olha o cheirinho de iogurte. Que delícia. Fica fresca. Esse salpicão fica fresco. Gostoso. É, ainda tá meio seco. Eu vou colocar mais maionese, tá, galera? Maionese é no zoiômetro. Porque tem gente que gosta dela mais sequinha. Eu gosto daquela bem cremosa, sabe? Aquele salpicão cremoso, gostoso. Eu vou colocar até um pouquinho de limão. Eu tenho limão caipira aqui. Mas pode colocar o tai chi aí, tá? Aí você tem que experimentar o sal, né? Você não pode fazer o negócio sem sal. Vai, espelha, só. Põe um pouquinho de sal, Pedro. Mais o agridoce. Da maçã. Da uva passa. Galera, vocês não fazem ideia. E aqui tá pronto, ó. Tá? Você pode colocar mais do que você quiser aqui. Tomate, aí fica a seu critério. Esse aqui é o salpicão padrão que eu faço. Que é um sucesso total. Tem muito sabor envolvido aqui, tá? Pode colocar bacon, presunto, o que você quiser. Agora eu vou montar no Atravessa aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês pra eu poder experimentar de verdade. Deixar vocês com vontade, tá bom? Aguenta aí que eu já volto com vocês. Simbora, galera. Ó, que é doido. Voltamos, galera. Que salpicão sensacional. Olha isso aqui, Pedro. Mostra pra... Nossa, que tamanho de pedaço. Nossa, olha a cremosidade, gente. Do jeitinho que eu falei pra vocês, bem cremoso. Vai dosando. Quanto mais maionese você colocar, mais cremoso. Ele vai ficar, quero mandar os abraços também. Desejar um Feliz Natal pra todos vocês aí. Pra os nossos membros do canal Receitas de Pai. Quer se tornar membro do canal? Clique no botão Seja Membro. Seu nome vai aparecer aqui. E vai ficar na descrição dos nossos vídeos também, tá? Vamos lá, Pedro? Vamos lá. Vem cá, meu querido. Uva passa, galera. Tem que ter uva passa. Olha a maçã aqui, ó. Você nem percebe que tem maçã nesse salpicão aqui. A pessoa só sente aquele agridoce gostoso. Porque a maçã verde não é muito doce. Ela é deliciosa. Então, ó. Vem cá, ó. Bem de pertinho, Pedro. Nossa. Se a turma gostou, é muito bom, cara. É muito gostoso o salpicão. Vale a pena. Quer assentar aqui? Hum. Experimenta, meu filho. Fala pra turma lá como é que tá. Olha o tamanho do Guilherme, gente. Não. Ninguém viu, filho. Vai. Deixa eu dar lindo. E aí? Nossa. Fala a verdade, filho. É gostoso? Deu pra? Não, pera aí. A gente quer levar o prazo. Você acha que o pai cozinha bem, filho? Acho. Ah, então tá bom. Essas crianças falaram e eu fico feliz. E ó, tô pensando em gravar uma retrospectiva com vocês aí, junto com a dona Lorena. O que vocês acham? Deixa nos comentários aqui. Quanto mais comentário, aí você pode ter certeza que eu vou gravar. E este comentário aí. Vocês querem que eu grave? Então deixa aí. Hum. Ano Novo também, tá bom? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. O grande beijo do pai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até 2020? E 20? 4. 4. É isso aí, guri. Valeu, galera!